Boa tarde galera, é um prazer imenso estar aqui na frente falando com vocês, dividindo o pau com pessoas assim que eu admiro bastante o trabalho, espero que corresponda a expectativa de vocês e na verdade eu queria mais fazer um bate-papo do que uma apresentação mesmo sobre custos, custos de serviço e por que eu falo isso de custos de serviço? Eu sou formado em contabilidade, vim para a área de TI por causa do meu pai, meu pai tem uma empresa de software, então eu sempre trabalhei com ele a vida toda e decidi explorar novos caminhos, estou lá no UOL hoje junto com o Fernando, estou gostando bastante da experiência, mas tem um background sobre contabilidade e uma coisa que me deixou muito fascinado na contabilidade é custos, então eu queria dividir um pouco desse conhecimento que eu tenho com vocês, não só para freelancing mas também para quem tem empresa, eu vi que o Alan falou que tem empresa, o Júnior também, então para o pessoal que tem empresa para calcular custos de projetos eu acho que vai ser bacana, é um negócio que vai contribuir para vocês aí. Eu sou desenvolvedor lá no Boa Compra, aí estão minhas informações de contato, vocês podem me encontrar no Twitter ou no Facebook, também no GitHub, e para começar eu quero contar a história do Matheus, o Matheus ele é um desenvolvedor web, ele tem uma experiência web no mercado há algum tempo, ele trabalhava em uma empresa e tinha um salário lá de 3 mil reais e ele decidiu viver só de freelancer, ele pegava um projeto por semana, fazia aquele projeto, entregava e pronto, decidiu virar um autônomo, não ter uma empresa, mas viver de freelancer, ele fazia um projeto toda semana e cobrava mil reais por projeto, ele falou assim, bem mil reais por projeto, eu ganho 3 mil, uma semana, um mês tem 4 semanas, fechou cara, vou ganhar 4 mil reais por mês, e foi isso que ele fez, fez 48 projetos durante o ano inteiro, tirou lá 4 semanas de férias, fez 48 mil reais no ano, olha lá, cara de feliz dele, maravilha né? Quando ele chegou de férias, ele decidiu fazer as contas, assim bem, trabalhei o ano inteiro, vou fazer as contas de quanto eu ganhava como empregado e agora como autônomo. E ele descobriu o seguinte, que se ele pegasse o salário dele e fizesse vezes 12, que seriam os 12 meses que ele trabalharia, ele teria uma remuneração de 36 mil reais, versus 48 mil reais que ele fez como autônomo. Mas ele esqueceu que o empregado, pela CLT, ele ganha o 13º salário, ele ganha férias, ele ganha um terço de férias, ele tem o FGTS recolhido, ou seja, ele tem um fundo de garantia para quando ele sair, ele ter um dinheiro guardado, e o NSS que estava sendo recolhido para ele. Tudo isso, toda essa remuneração dava 55 mil reais. E mesmo ele cobrando a mais, cara, ele ganhou menos. Tipo, como assim? Eu fiz 48 mil reais, entrou mais dinheiro no meu bolso, só que eu ganhei menos. Aí você imagina o jeito que ficou o Matheus, né, cara? Ficou fodido com ele mesmo. Porque nesse caso ele estava trabalhando mais, na minha opinião, mais, porque ele estava assumindo responsabilidades muito maiores e estava ganhando menos. Aí o Matheus escutou falar que existe um negocinho chamado orçamento. e ele decidiu estudar. Eu vou estudar orçamento para eu aprender a calcular melhor o preço do meu serviço. E a contabilidade, ela ajuda a gente nisso, cara, porque a gente tem uma matéria chamada contabilidade de custos, depois contabilidade gerencial, que a gente estuda dois tipos de orçamento, que é orçamento de custo e orçamento de venda. Geralmente, tipo, pelo menos antes de eu estudar contabilidade, para mim, orçamento era aquilo que eu ia buscar, tipo, numa loja que eu queria comprar alguma coisa e a pessoa faz um orçamento para mim. Para mim, na minha cabeça era isso, tipo, ah, isso é um orçamento. Mas na verdade, há um orçamento de custos e um orçamento de preço. E eu queria focar mais com vocês aqui, o que é um orçamento de custo? Em um orçamento de custo, a gente pode dividir ele em três partes. E isso toda empresa tem, cara, toda empresa tem. Que são orçamento de mão de obra, que na nossa área de TI, a gente tem praticamente só mão de obra. Não existe mais coisas com custo relevante. É só mão de obra. A gente tem custos indiretos, que é, tipo, energia elétrica, sei lá, a limpeza do lugar, o café que a gente toma. Tudo isso são custos indiretos, que não é diretamente relacionado ao produto, mas a gente tem que incluir isso também. E a gente soma isso e dá um custo total. Na contabilidade, a gente estuda que tem três coisas que compõem o elemento de custo, que é mão de obra, são os materiais e custos indiretos. Como a gente nunca aplica material, eu nunca apliquei material fazendo software. Alguém já fez? Tipo, colocar um botão lá, alguma coisa assim? Tipo, não tem como, né? Então, a gente sempre produz coisas intangíveis. Então, a gente só tem mão de obra e custos indiretos. Bem, a minha dica, galera, pra vocês é isso aqui. Isso é minha opinião e eu vou explicar o porquê. No momento que vocês forem pegar pra calcular o custo de alguma coisa, seja de um projeto, de uma empresa, ou seja, um projeto pessoal, façam isso aqui. Que é calcular primeiro o custo da hora da minha mão de obra. Quanto que custa a minha hora enquanto desenvolvedor? Essa é a primeira informação que, na minha opinião, a gente tem que calcular. E o que a gente tem que levar em consideração? Não é só o nosso salário, igual o Matheus fez, de 3 mil reais. A gente deveria considerar que a gente ganha décimo terceiro, que a gente ganha férias, um terço de férias. Que a gente tem FGTS a recolher, porque a gente tem que pensar numa possível eventualidade, a gente não ter um dinheiro guardado. E no INSS, que é um imposto que todo trabalhador precisa pagar. Isso aqui você consegue fazer bem facinho numa planilha. Você coloca lá seu salário, tipo, 3 mil reais, o décimo terceiro. Você pega o seu salário e divide por 12, não tem segredo. Tipo, tem 12 meses no ano, décimo terceiro salário. Fácil. As férias, mesmo esquema. Divide por 3, é sempre o valor do décimo terceiro. E um terço de férias, esse é o valor de férias, dividido por 3, que todo trabalhador tem direito a um terço de férias. O FGTS é 8% em cima de toda essa remuneração. O INSS também. A gente chega, cara, num custo de 4.500 e pouco. O Matheus, ele não imaginava que o custo dele era aquele. Pra ele, pro Matheus, o custo dele era 3 mil reais, porque era o que entrava no bolso dele. Enquanto a empresa pagava muito mais. A partir desse custo, você tem que descobrir quantas horas úteis você está disponível pra empresa todo mês. Nosso caso, a maioria dos trabalhadores brasileiros, a gente trabalha 8 horas por dia. Há 40 horas semanais. Em alguns casos, 44. A gente chega a uma média de 176 horas mensais. Você descobriu quantas horas você fica disponível pra empresa, automaticamente você sabe quanto custa a sua hora. No caso do Matheus, custava 26 reais e 6 centavos. Então a minha dica, na hora que você for fazer um orçamento, é inclua essas coisas no orçamento. Por mais que você, fazendo um freelancer, você não vai receber 13º, férias, o FGTS, um terço de férias e tudo mais. Mas, eu imagino assim, cara, se você não cobrar isso, compensa, sei lá, você se dedicar a outras coisas e, na minha opinião, tá? Você vai estar pagando pra trabalhar. Por quê? Você já tem um certo, já tem um emprego certo, onde você ganha tudo isso, não tem pra que você se preocupar com outra coisa e ganhar menos, sabe? Tipo, trabalhar pra ganhar menos. Eu não concordo. Isso é a minha opinião, só. Por isso eu incluiria essas coisas. Além da mão de obra, a gente tem custo indireto, que dificilmente a gente pensa nesses custos, mas eles existem, eles estão lá. Se você pensar na sua empresa, não é um monte de gente trabalhando lá e chega no final do mês, o patrão paga o salário de todo mundo e boa, acabou. Tem mais coisas ali, como, por exemplo, a energia elétrica, a internet que você está usando e o desgaste de equipamentos. Todas essas coisas você precisa se preocupar. Na nossa área, geralmente esses custos não são os mais relevantes, mas é bom a gente incluir ele pra gente não ser pego de surpresa. Por exemplo, imagina que, sei lá, você começou, abriu sua empresa, você está autônomo lá, abriu uma empresa, um microempreendedor individual, está trabalhando com seu notebook e chega depois de um ano, um ano e meio e você precisa trocar ele. Se você não incluiu o desgaste desse equipamento no seu custo, chegou lá na frente, cara, você vai ter que comprar ele com dinheiro que você não tem. Com dinheiro que era só de salário seu. Então, inclua essas coisas, a energia elétrica, internet, desgaste dos seus equipamentos, descobram quanto você gasta de desgaste por mês, de energia elétrica por mês. Faz o mesmo esquema, vê quantas horas úteis tem um mês e divide isso por hora, você vai descobrir quanto de custo indireto você tem por hora. No caso do Matheus, eu coloquei aqui um exemplo, ele teria R$ 2,00 de custo indireto a hora. Então, somando tudo isso com o salário dele, que é o custo de mão de obra, e o salário de custo indireto, ele fala assim, cara, eu tenho que cobrar R$ 28,06 por hora do meu trabalho. E detalhe, isso aí é custo, gente. Isso aí é o que o Matheus... Tentem pensar assim, não você como desenvolvedor, pura e simplesmente, quando você for fazer um serviço, pensa assim, eu sendo administrador de uma empresa, preciso contratar eu mesmo para trabalhar. Pense desse jeito na hora que você for fazer o orçamento. Na hora que você pensar nisso, você vai descobrir que o seu serviço para a empresa que você estaria trabalhando, custaria isso aqui, R$ 28,06. Você descobriu lá, fez o estimativo, ah, eu vou gastar 40 horas nesse projeto. Automaticamente você descobriu o custo, olha, eu preciso cobrar R$ 1.122. Perdão, isso vai me custar R$ 1.122. No caso do Matheus, a gente viu que ele estava cobrando R$ 1.000, ou seja, ele estava cobrando abaixo do custo. Aí vem uma pergunta, mas Danilo, afinal, o que é custo, cara, que você está falando? Está dando para ver a foto aí, certinho? Eu não sei se é verídico ou não essa história, mas eu achei muito relevante na hora que eu escutei ela e decidi colocar aqui na palestra. Eu escutei falar que antigamente, quando começou, tipo, a navegação comercial começou a ser um negócio mais constante, afundava muito o navio por sobrecarga de peso. Aí os portos começaram a exigir isso aqui, ó, um... Os caras pintavam o barco numa determinada altura. Para que servia isso? O barco atracava lá no porto e começava a carregar ele. Na hora que a água chegava aqui, tipo, para, cara, porque se você continuar, vai dar merda, velho. Você vai perder sua carga e a gente vai morrer. O custo é isso, galera. É essa pintura aqui. O custo é o tipo de coisa que se você cobrar aquilo, você não vai ter lucro nem prejuízo. É o ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, se você cobrou abaixo do custo, se você cobrou abaixo disso aqui, você vai estar pagando para trabalhar. Literalmente. A mais do que isso, você começa a ter lucro. E se eu falo para vocês, para vocês terem a visão, novamente, como administrador da empresa, contratando vocês mesmos para prestar um serviço de desenvolvimento para outra pessoa. Você tem que pensar desse jeito. Não como só pegar o salário, entenderam? Pelo menos é a minha opinião. Aí, beleza. Calculei o custo, achei meu custo, fiz o orçamento de custo. E agora? O que eu faço para mim dar o preço final para o meu cliente? Como que eu chego no preço que eu vou vender o meu projeto? Porque, afinal, todo mundo que trabalha deseja obter lucro, não é? Ou eu estou errado? Ou, tipo, você abriu uma empresa para prestar serviço a preço de custo mesmo. Tipo, não, eu vou fazer um negócio, tipo, bem... Aí, tipo, para a galera ficar feliz e tal, e está massa. Não, não é desse jeito, cara. Você quer ter lucro. Aí, tem uma formulazinha que chama fórmula de markup, que você faz o seguinte. Você fala assim, cara, você define um percentual. Ah, eu quero ganhar 30%, eu quero ter 30% de lucro sobre meu preço de venda. O que você faz? Você pega o seu custo, que você descobriu calculando mão de obra, custo indireto, você chegou num custo. Pega esse custo e divide por um menos esse percentual. Você vai chegar num valor final do projeto. Se você pegar aqui R$1.600 e tirar 30%, que é o seu lucro, você vai chegar exatamente no custo que você tinha. E, pô, as minhas dicas são essas. Assim, talvez essa fórmula, depois, se vocês quiserem saber certinho, eu posso compartilhar com vocês. Minha dica é o seguinte, gente. Pensem no serviço de vocês, toda vez que vocês forem dar preço, como vocês contratando vocês mesmos enquanto empresa. Pensem nisso e incluam um percentual de lucro que as coisas tendem a dar certo. milagre não existe. As coisas têm custo mesmo para ser desenvolvida, a não ser que seja algo open source. Se você não queira, você não precisa ganhar dinheiro. Todas as outras coisas, de alguma maneira, você vai ter que ganhar. Seja como desenvolvimento ou como consultoria. É isso, galera. Espero que tenham contribuído de alguma maneira para vocês. se ficou muito conteúdo para pouco tempo, ficou meio confuso. Falem comigo, eu estou lá no canal do Slack do Def Paraná. E obrigado a atenção de todos. Podem, Gui. Vai lá. Tem, tem. É assim. O certo é você pegar a vida útil do equipamento. Depende muito do equipamento. Por exemplo, um móvel. Você vai pegar por meses, por exemplo, um móvel. Sei lá, uma mesa. Quanto tempo que dura em um bom estado? Cinco anos? Pode ser? A gente pode colocar isso? Dez anos? Vamos colocar. Cinco anos. Tá bom. Cinco anos tem quantos meses? Sessenta, certo? Você pega o valor do móvel, divide ele por sessenta, você descobre quanto de custo ele vai perdendo mês a mês. Fala assim, olha, eu vou perdendo. Ele perde cem reais por mês ou perde cinquenta reais todo mês esse móvel ou esse notebook ou esse mouse alguma coisa do tipo. Aí você descobre tipo, eu tenho de horas úteis cento e setenta horas no mês. Pronto, ficou fácil. Você descobre quanto você deveria cobrar. Certo? Então, cara, é assim. é... Vamos, vamos... É... Não, eu acho que... Não, mas eu acho... O que ele perguntou é o seguinte, tipo assim, eu tenho uma mesa, eu tenho que pegar, dividir o desgaste dela só pelas horas úteis ou por todas as horas, né? Isso. Cara, é assim, é porque você estaria dando duas destinações, o notebook enquanto... Seu enquanto empresa e o seu como... Como seu pessoal, né? Tipo, eu uso meu notebook pra trabalhar e uso ele no final de semana. Então, eu tenho que contar essas horas? A minha opinião é o seguinte, cara, a gente tem um princípio na contabilidade que, sinceramente, eu nem lembro, cara, qual que é o nome do princípio. Mas a essência dele fala o seguinte, cara, se a informação, ela custa mais caro do que ela gera de benefício, então não calcula. Então, esse tipo de coisa, na minha opinião, é assim, vai pelas horas úteis mesmo e... Foda-se, tipo... Tipo, não... Você não precisa ser tão cri-cri, assim, saco? Tipo, mete as horas úteis, usa final de semana, joga no computador e boa, tá? Filé. Mas se for pra ser purista, seria, tipo, só as horas úteis mesmo que você estaria usando. Pode perguntar. eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o que é o bilanço, aqui, para o mais do tempo, se for dar o tempo de operação, se for dar o contrato, se for fazer mais facilitar e mais potente do que o alimento do empreendimento. Cara, é tudo estratégia. Desde que você tenha consciência de que você está trabalhando abaixo do custo, abaixo disso, beleza, concordo. Pode ser uma estratégia. aí eu acho que entra muito mais área de marketing do que área de custos, entendeu? Tipo, você calculou seu custo, você descobriu que seu custo lá é 100 reais, por exemplo. Mas eu decidi cobrar 50 para pegar mais clientes, acho que é puramente uma estratégia comercial de marketing do que é de custo. Aí eu já não posso interferir. tipo... Aham. Aham. Ah, sim. Aham. É, só deixa eu confirmar ver se eu entendi sua pergunta. Você queria dizer assim, tipo, eu... Tá, vai lá. É, eu sou diretor de marketing, né, porque, o amor do corpo que eu sei lá, existe um projeto de seleção e seleção de intercâmbio. E alguns casos bem pontuais, a gente estava não cobrando nem valores, nem nada, justamente porque a gente não vai cobrar nem consultoria, nem consultoria de apoio, só que em outra partida a gente faz essa proposta de fazer com o quadro societário. Você não vai dirigir no caso nenhum consultor, você vai agir diretamente como parte interior de fazer projeto. Então, você tira a parte de consultoria e ele vai estar já com um sócio todo o envolvimento de projetos. Certo. No ponto, desde o ponto da parte contábil, você acha que isso é aliado ou talvez uma abordagem de intercâmbio mais fácil? Cara, nunca, falando como contador, tá? Eu incluiria isso no custo, porque é o seguinte, é, não seria eu, Danilo, que estaria desembolsando isso, mas uma vez que a entidade ela foi formada, por mais que você entrou de sócio comigo e você que vai pagar isso, é, o custo tá acontecendo. Você concorda comigo ou não? Tipo, alguém vai ter que pagar a conta no final das contas, alguém vai ter que pagar a conta, ficou meio estranho essa frase, né, mas... Exato, tipo, o custo tá acontecendo e alguém vai ter que pagar por ele, se você não embutir isso no seu preço de venda, vai chegar lá na frente, você vai falar assim, pô, eu tô com um puta produto aqui, só que ele não é rentável, porque ele não mantém a infraestrutura, não mantém as coisas, é diferente, por exemplo, se for algo subsidiado. Se o governo subsidiou pra você, o Sebrae, alguma coisa, aquele custo, ele não aconteceu para a entidade, a entidade não marcou com aquele custo, porque foi subsidiado. Nesse caso, não faz sentido você pegar esse custo e colocar no seu preço de venda final, se for subsidiado. Agora, se alguém de dentro da empresa estiver pagando, pra mim faz todo sentido você incluir aquilo lá. Mas nesse caso de ser subsidiado, não faz sentido você colocar pra você manter lucrativo? Você não colocar na porta de distribuição de distribuição? Não, sim, entendi sua pergunta. Minha opinião seria mais ou menos o seguinte, não coloca esse custo, só que você aumenta isso aqui, você aumenta o seu percentual de lucro. Entendeu? Pelo menos você sabe que a sua linha está mais alta aqui, tipo, se for preciso você tem uma elasticidade maior aí pra trabalhar. Ele pode colocar o custo e colocar, por exemplo, na receita ou na que a marca do seu subsídio. Exato, tipo, você aumenta seu percentual de lucro, né? Você fala assim, ah, isso aqui que era subsídio, agora vai vir pra mim. Aí você embute ele ali. só falando de uma outra vertente que você disse que ela é uma fora, tá? Falando de fila, o projeto aí, cara, você vai estimar, sei lá, 80 horas de trabalho por uma ideia que o cara te deu. Daí eu desenvolver a história, a coisa muda. Um pouco, assim, nunca fechar, pessoalmente. Então, assim, é uma coisa que eu tenho pouco fila ultimamente, mas assim, uns dois anos pra cá, eu faço uma notícia, eu trabalho por hora e é comprado. É. Cara, é um negócio super interessante. Só um detalhe, você, o cara não vai confiar, você gastou uma hora, tem que ter que fazer essa hora, pronto, bota o cara entre elas e diz que você, mexe card a card, junto ao primeiro do doc, só, de hora tal, hora tal, trabalhando com a vida, tá aqui e tal, tá? Então, assim, no começo, o cara se sente um pouco resistente, ele é de você comprar por hora, trabalhada, tá? Só que o cara tem que ter a forma de isso, tá? Exato, exato. Esse lance de estimar a hora é muito estranho, cara, porque você tá criando, né? Não é, é diferente de um processo, sei lá, tipo, produzir um carro, que é um carro em produção em série, você sabe o tempo exato de produção daquele carro. Exato. 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 É, é uma dica boa, interessante, tipo, seria, é o mais correto, na verdade, se o cara que te contrata, ou contrata a empresa, também, não precisa ser só você enquanto pessoa física, o mais justo, na minha opinião, é pagar por hora, e você fala assim, cara, ó, minha hora custa, sei lá, tipo, 30 reais. E boa, fechou, eu vou trabalhar naquele tempo, aí entra o que a Natália falou, né, se o desenvolvedor for ético, é, nunca, nunca, em hipótese alguma, vai dar merda isso. Exato. Mas, se houver muito o que o Júnior falou de ter esse feedback, essa comunicação, assim, eu acho que não tem erro, né? Eu acho que vai também para o período de trevas curtas para o cliente, ele acompanha sempre esse controle de horas, então, ele só está batendo com o fogo de horas, e 10% a gente faz uma estimativa, olha, a gente vai levar 100 horas, 100 horas, esse projeto. Mas, está chegando em 80 horas, a gente não sinalizou, quatro mudanças daquilo que você tem, não sinalizou, vamos, vamos estender mais, vai ter esse tempo, então, a gente usa essas últimas 20 horas para dar um, em uma parada, e, cara, tem que ser, tem que ser, exato, você está se dedicando, a uma determinada atividade, né? E eu acho, assim, tipo, o lance de, de você ter feedbacks rápidos, de você conversar bem, é um lance de confiança, pode ser que na primeira vez que você faça com a pessoa, seja muito estranha essa ideia, só que depois o cara conhece um pouco mais sobre você, o serviço, você tem uma relação com a empresa, acho que é super tranquilo isso, assim, então, não vejo problema. Beleza? Fechamos aqui? Então, obrigado, galera, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.